Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, né? Muito bem-vindos aqui ao canal Luciana Ligueiro. Eu sou a Luciana Ligueiro e esse é o Giro à Indignada. É um quadro que a gente tem toda segunda-feira para comentar as principais notícias da semana e o que está por vir. Hoje, excepcionalmente, o nosso assunto único será eleições. Esse foi o grande evento do final de semana e a grande repercussão dessa semana, sem dúvida alguma, os resultados dessa eleição. E, por isso, eu convido aqui para participar hoje do Giro à Indignada com a gente a cientista política Juliana Fratini. Muito obrigada, Juliana, por acompanhar aqui com a gente esse Giro à Indignada e comentar esses resultados, né? Eu gostaria de saber, já para começar, se você destaca algum fato que te chame a atenção nessas eleições. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite a todo mundo por aí. Bom, eu acredito que o principal destaque foi o resultado de São Paulo, que ninguém esperava, de fato, que o Boulos conseguiria ir para o segundo turno. Na verdade, existia uma expectativa em relação à grande parte da esquerda, mas não se sabia, de fato, se ele conseguiria chegar. E ele chegou. E chegou, e ele chegou bem, com um bom resultado, né? Ele demonstra... Eu até comentei em outras circunstâncias que ele teve uma procura muito grande nas redes sociais, diferentemente do Bruno Covas, que começa tardiamente fazer a sua campanha nas redes. Isso foi bastante importante também para o crescimento do Boulos. Uma comunicação mais alegre, acredito que muito puxada pela Irundina, que já utilizava mais o digital a seu próprio favor. A Irundina foi candidata em 2016 também, não tinha tempo de TV, então ela tinha que se reinventar. E ela soube muito bem utilizar as redes. O Boulos foi nessa direção. Então havia também uma demanda muito reprimida por parte da esquerda, dos progressistas aqui em São Paulo, para poder fazer compartilhamento de cards, de coisas engraçadas. Aí a campanha dele usou mangá, usou a dona Benta, do Vaiter Boulos. Então é uma forma mais cordial de engajar as pessoas, de passar o recado. Então eu acredito que isso foi muito legal. É um destaque interessante. Quero destacar em relação ao Rio de Janeiro, não é uma novidade para quem acompanha a política, mas em contrapartida à esquerda também foi... Quer dizer, também não. À esquerda foi mal lugar. Não conseguiram entrar em um consenso, nem em relação à candidatura do Marcelo Freixo lá atrás, que é uma figura bastante respeitada no setor progressista, mas não teve a candidatura levada adiante. Eu acho que isso prejudicou muito e não conseguiram entrar em um acordo em relação à candidata Marta Rocha, o que é uma pena para este grupo político. Se eu estiver falando muito rápido, você me fala. Não, não, não. Imagina, imagina. Eu só queria fazer uma ponderação, por exemplo, com a história do Boulos que você falou. Tem muita gente dizendo por aí que o Boulos é o novo Lula, o PSOL seria o novo PT, tirando esse protagonismo do PT na esquerda brasileira. Você acha que essa eleição é suficiente para apontar, de fato, essa tendência? Ah, mas olha só a sua pergunta, como ela foi inteligente. Você disse, você acha que é suficiente? Ainda não é suficiente, mas ela dá indícios de que existe uma esquerda bastante renovada, que vem com propostas progressistas, mas é uma ala... Inclusive, o PSOL é formado por dissidentes do PT. A própria Luísa Irundina já foi um dia petista e está no PSOL agora. Então, é algo que a gente vai perceber melhor com o tempo. É uma construção que vai ser feita no tempo. Inclusive, porque tem o Marcelo Freixo, que você mesma lembrou aí, o Marcelo Freixo, que é uma figura super importante também da esquerda, do PSOL, não quis concorrer às eleições, porque houve lá atrás essa briga justamente da esquerda. Quem é que a gente vai apoiar? E agora está rolando lá no Rio de Janeiro a história da Marta Rocha, justamente que você citou, do PDT, do partido do Ciro Gomes, e que está um questionamento. E agora? O PDT vai apoiar quem no Rio de Janeiro? Porque o Eduardo Paes, e quem disse isso foi o próprio Lupe, presidente do PDT, o Eduardo Paes bateu muito forte na Marta no Rio de Janeiro. E o Lupe fala, Carlos Lupe, que eles vão ter dificuldade, palavras dele, em apoiar a Marta Rocha. Se o PDT... Em apoiar o Eduardo Paes. Exato, exato. Como é que fica? Olha, o Lupe é um político de velha guarda, ele é um político muito habilidoso, ele está falando isso agora, mas mais para frente, mais para frente, em dois, três dias, essa situação pode se reverter sem maiores danos. Ele entende que, no momento de disputa em que a Marta está crescendo, também não havia alternativa para o Eduardo Paes querer tirá-la do jogo, né? Querer conquistar esse espaço. Então, essa disputa faz parte da política, e o Lupe é totalmente ciente disso. Eu acredito que... E ele fala também, o Lupe, o PDT, lá no Sul, no Rio Grande do Sul, que a Manuela foi para o segundo turno, com o candidato do MDB, o Sebastião Melo, que era o cabeça de chapa nas últimas eleições lá, da candidata do PDT, né? Que perdeu, não foi lá para o segundo turno, no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, então ele também já se colocou como numa situação difícil lá no Rio Grande do Sul, o apoio do PDT. Aí vai na mesma linha, né? Que você está falando. Acredito que sim, acredito que sim. Ele vai ter que demonstrar habilidade em fazer essas escolhas nesse momento. Até a posição do Ciro sempre conta muito. Essa posição também começa a ser cobrada em São Paulo agora, né? A gente vê nas redes sociais um bocado de mensagem dizendo para onde vai o Ciro agora? Vai para o Covas, vai para o Boulos ou vai para Paris? Quem ele vai destinar o seu apoio? Então, eles são, a gente tem que pensar que eles são políticos assim, macacos velhos. Macacos, né? Velhos. Eles são habilidosos. Eles vão tentar perceber o que está no horizonte, o que pode ser negociado de positivo, até pelo próprio PDT. E o PDT também, ele quer, em alguma medida, manter a sua independência e o seu protagonismo enquanto um partido de, eu diria, tudo bem, da causa trabalhista, mas de esquerda, né? De esquerda, mas com posições de centro. O que, a meu ver, é positivo. Inclusive, Juliana, essa palavra do centro agora. Muitos analistas enxergaram os resultados gerais dessa eleição em todo o país como o pêndulo que estava na esquerda, foi para a direita e agora está se aproximando do meio, do centro. Só que tem gente falando, imagina, que centro o quê? Tem gente falando que vocês estão considerando o DEM, o Democratas, que era o PPS, né? Do centro. Então, essa questão, como é que você vê? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro comentou isso também quando foi questionado se ele teria vencido ou não essas eleições, porque boa parte dos candidatos que ele apoiou se deram mal. Daqui a pouco eu vou colocar aqui um pronunciamento dele a respeito. Mas antes, eu queria ver, estamos indo para o centro? Existe esse centro ainda? As urnas demonstrou que sim. Eu vou explicar por quê. Eu não estou com esse resultado aqui agora, mas vocês aí de casa podem dar um Google. Eu vi isso pela manhã. A maior parte dos prefeitos eleitos em todo o país, veja, a gente tem 5.570 municípios, são MDB, PSD, PP, então, são todos os partidos que se colocam ao centro. O que isso quer dizer? Que eles não têm um posicionamento ideológico mais bem definido. e o que outras pessoas diriam enquanto crítica é que são partidos fisiológicos, que eles podem ir tanto para um lado como para o outro. De novo, eu, Juliana, na minha percepção pessoal, eu acho isso positivo. Eu prefiro mais as condutas moderadas do que muito ideológicas. Então, eu entendo que pode acrescentar, sobretudo no momento como o qual nós passamos, de intensa polarização e de ódio instaurado. Então, tem que surgir outras lideranças propondo nem tanto o céu e nem tanto a terra, na minha perspectiva. Pensando num estado de bem-estar social, sim, garantidor de direitos, mas que não necessariamente obriguem ao cidadão a fazer a manutenção de uma conduta moral que seja de esquerda ou de direita. Essa obrigação moral que os partidos ideológicos têm cobrado dos cidadãos é o que mais deprecia a qualidade da democracia na minha perspectiva. Vamos ver essa declaração do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que não dormiu muito bem. Vamos ver aí. Edu, coloca aí para a gente, por favor. manda um abraço para o meu pai. Eu peço por favor, eu não quero gravar nada, não estou passando bem hoje. Desculpa aí. Vou dormir agora. Ele diz, Ju, não sei se você conseguiu ouvir aí, você conseguiu ouvir? Ouvir, ouvir, ouvir. Pois é, pois é. E aí, quem perdeu nessa história? Alguém perdeu nessa história? Bom, ele, eu acho que você está querendo dizer, será que ele se sente derrotado? Se a gente considerar o resultado em relação aos candidatos que ele apoiou diretamente, nós tivemos aí, teve até uma matéria, se eu não me engano, do jornal O Globo, dizendo que de 13, de 13, 9 não foram eleitos. Então, é um número bastante, assim, não é, não chega a ser totalmente desanimador, mas dá para perceber que houve... Não tem mais aquela força, né? Exato, e a própria Carla Zambelli vi isso também no Twitter, dizendo o que aconteceu com os conservadores, onde estavam os conservadores, né, nessas eleições. Até porque ela, você veja, estava querendo eleger o irmão, não sei se era o filho, a cunhada, então também foi motivo aí de muita gozação hoje nas redes sociais, a Carla Zambelli querendo colocar a família inteira ali. E pessoas da família do Bolsonaro, a ex-mulher do Bolsonaro, a tal da Waldo Açaí, pessoas que ele promoveu ali, nas lives dele, não conseguiram se eleger. Por isso aí, veio então essa percepção de que o presidente já não tem aquela força que fez um partido na NICO, PSL, né, em 2018, eleger, por exemplo, cinquenta e tantos deputados federais, né, então a coisa mudou bastante. Agora, outra colocação do presidente muito preocupante é com relação aos, a segurança, confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro das urnas eletrônicas. Juliana, a gente já sabe que o presidente vem falando isso há muito tempo, este ano mesmo, há alguns meses, oito meses, ele falou que houve fraude nas eleições dele em 2018, das quais ele participou, não mostrou prova nenhuma, ou seja, parece que está levantando a bola e esperando alguém cortar. E outra bola levantada agora foram as eleições nos Estados Unidos, quando Donald Trump acusa o sistema eleitoral americano de fraude também, não admite a derrota que sofreu. a democracia é mais um ataque à democracia brasileira, essa sugestão de voltar ao voto impresso, você acha que tem algum cabimento? Então, eu entendo o que você está falando, eu estou até rindo porque é engraçado, você diz assim, ele está levantando a bola para alguém cortar. Tá bom, ele faz essas declarações escatológicas que a gente acha tudo muito estranho, muito esquisito, fica desconfiado que ele está querendo atacar a democracia, mas, Lu, ontem o site do TSE saiu fora do ar, olha quanto tempo ficou fora do ar, teve um atraso na verificação, na contagem desses votos, na exposição clara e transparente, do jeito que está funcionando, também não é bom. Mas foi a primeira vez que eu ouvi isso, né? E talvez isso esteja ligado justamente a essa tentativa que há de mudar o sistema. E que eu lembre, Ju, eu não sei, você acompanhou eleições também muito mais, de uma maneira muito mais aprofundada do que a minha, talvez, eu não lembro de ter havido em todos esses anos de urnas eletrônicas alguma denúncia séria, grave, de fraude, de o hardware das máquinas terem sido trocados, adulterados, enfim. Você lembra de alguma denúncia assim? Não, não lembro, não lembro, definitivamente eu não lembro. Só que, uma situação como essa pode assim ser a lei de Murphy, mas ela causa uma insegurança no momento em que existe uma declaração desse tipo do presidente e o site do TSE está fora do ar e permanecer fora do ar durante tanto tempo. então, são motivos para gerar teorias da conspiração, digamos assim. Eu quero até colocar, pode concluir, depois quando você concluir a gente põe a fala do Bolsonaro a respeito, mas pode concluir. Pode colocar, eu ia dizer que o TSE disse também durante esse final de semana que pretende fazer eleições por telefone, veja, não existe nem resolvida ainda a questão de fake news, de como as mensagens elas são capturadas, não existe uma definição de encontrar a fonte dessa mensagem. Eu não sei como que eles vão rebolar aí tecnologicamente para dar uma explicação e dizer que as informações que vão conter ali também são verdadeiras. Você entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, eu não estou concordando jamais com a fala do Bolsonaro. Sim, sim, sim. Mas os acontecimentos... Ponderações, né? É, os acontecimentos nos fazem pensar de que esses processos, eles de qualquer forma precisam ser modificados, repensados, melhorados, aperfeiçoados, mas não significa que a solução seja encontrada pelo presidente Bolsonaro. E nem pelo voto impresso, porque naquela época sim havia denúncias, havia comprovações de fraude, inclusive, cédulas que vinham vazias, você lembra disso? Que vinham lá em branco, eram preenchidas. Imagina, né? Mas enfim, vamos colocar a fala do Bolsonaro aí para ver o que ele diz a respeito. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. É só isso. Tem que ser confiável e rápido. não deixar margem para suposições. Agora é um sistema que desconheço no mundo onde ele seja utilizado. Só isso, mais nada. Agora, no que? Tenho proposta, tive, né? Foi. O Supremo disse que é inconstitucional o voto impresso. Tem proposta de menor condição na Câmara. Se nós não tivermos uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai para amanhecer. E nós devemos atender a população. Não sei eu quem fala. Quem fala é o povo. Muita gente, ou alguns falam sem ouvir o povo. Sem ser dos seus gabinets. No meu caso, eu estou sempre ouvindo a população e eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que essa pessoa deu, né? Vá para aquela pessoa realmente. Eu não sei, eu vejo com muita desconfiança essa onda. a própria Carla Zambelli que você citou há pouco, questionando onde é que estavam os conservadores, ela também coloca ali será que fomos vítimas de uma grande fraude? Então eu vejo muita desconfiança nesse tipo de discussão vindo dessa turma que vem, que é uma turma que a gente sabe que é acusada de propagandear e espalhar fake news. O que, aliás, não houve tanto nessas eleições, é um ponto positivo, agora tivemos a questão das abstenções. A média nacional, Juliana, parece que ficou em 23, eu tenho aqui 23,14%. É um pouco maior, mas só um pouco maior, porque parece que nas eleições, nas últimas eleições, a média de abstenção tirava em torno de 20%. Então 23 subiu pouco, perto do que a gente esperava por causa da pandemia. Agora houve sim casos específicos, São Paulo e especialmente Rio de Janeiro, foi recorde a abstenção no Rio de Janeiro, 33%. Porto Alegre, Minto, Porto Alegre foi a cidade com o maior índice relativo de abstenção, 33%. É muita coisa, um terço dos votos. É muita coisa, daria para criar um terceiro candidato, as abstenções são um candidato da terceira via. Isso assim, demonstra que, numa perspectiva otimista, de que tem espaço para outras lideranças, assim, otimista e idealista, porque na prática isso é muito difícil, mas que existiria espaço para outras lideranças, com outras propostas, com outras visões de mundo, aparecer e ocupar esse vácuo. No poder, não existe vácuo, que é espaço, é ocupado. Então, se tem um número tão grande de votos brancos, nulos, abstenções, de um modo geral, é porque não tem nenhum candidato, o sistema não ofereceu nenhum candidato interessante para um terço da população apta a votar. Você percebe? Então, poderia ter outros. Agora, estes outros, eles não conseguem chegar lá, eles não conseguem, os movimentos são, para a formação, por exemplo, de um partido, é muito difícil e a gente já tem um número muito elevado de partidos, quando esses novos, essas pessoas diferentes, digamos assim, que poderiam ser lideranças diferentes, se apresentam nos partidos tradicionais, é muito difícil delas crescerem dentro desses partidos tradicionais também, existem os caciques partidários, quando esses outiciders se arriscam e ingressam na política, eles também encontram uma série de dificuldades para vencer barreiras dessa tradição do próprio sistema mesmo. Sim, sim, eles, por exemplo, participam da candidatura no partido, mas não ganham nada de verba para fazer a campanha, enfim, eles têm isso mesmo, não é? Então, a gente percebe essas dificuldades, o nosso sistema precisa ser muito melhorado ainda, de fato, os caciques... Mas são muitos candidatos, né, também, né, Juliana? Também estão muito concordos. Dizem que eram 700 mil candidatos agora, se eu não me engano, não era isso, 700 mil, acho que era no país inteiro de vereadores, não sei o quê, quer dizer, é uma loucura, qualquer um pode ser, por um lado é bom, porque, claro, estamos numa democracia, se eu achar que eu tenho condição e desejo de participar das decisões da minha cidade, do meu estado, eu devo ter o direito de participar, mas, por outro lado, a gente vê que tem um monte de gente aí que completamente despreparada para isso, né, então, é difícil. Então, tem despreparados, mas o que eu estou dizendo, mesmo com uma abertura tão grande que possibilita que outras pessoas diferentes participem, ainda faltam lideranças mais fortes oferecendo propostas mais consistentes que atraiam esse eleitorado insatisfeito, porque, né, talvez, talvez, poderia atrair essa população também, das pessoas, porque, quando a pessoa não vota, é porque ela desistiu mesmo, ela não está mais acreditando no sistema. Você está entendendo? Você sabe que, inclusive, dizem que é isso que vai procurar agora a Manuela Dávila lá em Porto Alegre, porque o candidato que ficou em terceiro lugar, o Marquesan, ele jamais, o público dele, que é mais para a direita, vai votar nela, então, diz que ela vai justamente buscar votos nesses aí, brancos, nessas abstenções, e nesses nulos para ver se consegue reverter esse caso. Bom, ela está certa, ela está certa, posso só fazer um comentário? Ela está certa. Claro, claro, eu quero, inclusive, que você faça aí seu arremate final, o nosso tempo, infelizmente, para a gente não ficar muito tempo aqui, mas eu quero que você faça seu arremate, sim. Ela está certa e os demais candidatos que estão aí no segundo turno, eles devem procurar esse eleitorado que se absteve nesse primeiro turno, de qualquer forma, mas, olha, o que vai prejudicá-la nesse sentido, na estratégia que é correta, se ela permanecer com um discurso ideológico, obrigando as pessoas a seguirem uma moral de esquerda, as pessoas não querem seguir uma moral de esquerda, as pessoas querem ter liberdade de escolha, não é que a esquerda seja ruim, a esquerda tem muitas coisas boas, mas as pessoas não querem serem guiadas por uma moral ideológica. O que é essa moral de esquerda e essa moral de direita que você já citou aí, para ficar mais claro para o pessoal? É a conduta, Lu, é a conduta, é o tem que agir assim, tem que agir assado, porque ou é comunista, ou não é comunista, ou... Ou é fascista, ou é comunista, ou é fascista. Exato, exato, é vir mais para o mundo prático do que vai ser feito, qual que é a política pública, vai proteger mulher, ótimo, vai fazer pauta de saúde para a mulher, ótimo, precisa dizer que tem que ser obrigatoriamente feminista? Não precisa, por exemplo, precisa dizer que obrigatoriamente se for fazer pauta para a família tem que ser religiosa? Não precisa, você está entendendo? É isso que eu estou falando, tem que começar a dividir as coisas, pauta para a mulher, não precisa ser feminista, pauta para a família não precisa ser religiosa. Conservadora, né? Exato, a gente tem que tirar um pouco esses véus aí para poder atrair esse público, eu sou muito favorável a isso, e de novo, ela está certa em buscar, só que não pode obrigar a seguir uma moral ideológica, assim como os demais candidatos, que eu acho que eles perdem muito, acredito que os conservadores perderam muito nesse sentido também em querer ter uma, usando de novo a questão da mulher que a gente falou aqui, obrigando a mulher a responder de acordo com o que o marido acredita, ou de acordo com o que a igreja manda ela fazer, de acordo, sabe, com coisas que não fazem o menor sentido, hoje no século XXI, é isso. Juliana Fratini, cientista política, muito obrigada por aceitar participar aqui do nosso giro, muito bacana ter o seu conhecimento, para a gente entender os movimentos que estão acontecendo agora, e até uma próxima, então, conto com você aí, vamos ver agora o segundo turno, a gente volta a conversar, obrigada. Tá bom, Lu, boa noite, boa noite a todo mundo. Beijo, boa noite, gente, muito obrigada a você também pela companhia aqui no nosso giro, não esquece de deixar seu like, nem pedir ainda, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, para a gente levar a informação aí para mais e mais pessoas no país, até porque muitas cidades ainda vão disputar o segundo turno, então, são algumas fichas importantes aí de caírem nesse processo para a gente votar melhor no segundo turno nas cidades, obviamente, em que isso for acontecer. Muito obrigada, até uma próxima quinta-feira, a gente se vê ao vivo, toda quinta, 8 horas da noite, no A Indignada. Até lá.